Olá, aqui é o Ron Good. Nós somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de católico e hospitalidade com experiência de mais de 15 anos. Para todos os seus necessários de restaurante, no nosso canal, muitas soluções para você. Seguem-nos agora. As cadeiras de jantar não estão geralmente equipadas com apoios de braços, de modo a que na refeição tenha uma sensação de descontração e conforto. Contudo, há também ocasiões mais formais ou mostrar o assento principal quando se utilizam as cadeiras de jantar com braços, para mostrar a atmosfera solena ou fazer com que as pessoas se sintam confortáveis para se sentarem. As cadeiras de jantar são o mobiliário de apoio para a mesa de jantar, principalmente em torno da disposição da mesa de jantar. Ela e o espaço ocupado pela mesa de jantar é com o número de pessoas que jantam e as diferentes formas de disposição dos assentos da mesa de jantar e diferente. Normalmente mesa de 90 cm por 90 cm para 4 pessoas ocupa espaço necessário entre 2 LOCM x 210 cm, mesa de 180 cm por 80 cm para 6 pessoas ocupa espaço de cerca de 310 cm por 225 cm, mesa de jantar de 120 cm de diâmetro ocupa espaço de cerca de 260 cm de diâmetro. Uma mesa de 120 cm por 75 cm para 4 requer um espaço de aproximadamente 225 cm por 170 cm. 2. O tamanho da mesa deve ser proporcional ao ambiente. A mesa deve ser resistente ao calor. Materiais resistentes ao desgaste. Mesa de jantar e cadeiras com altura apropriada. Deve evitar cadeiras de jantar demasiado altas ou demasiado curtas. A forma da mesa de jantar para a mesa de trabalho aponta principalmente duas categorias de mesas retangulares e mesas redondas. Mesas retangulares incluindo mesas quadradas. Mesas retangulares. Mesas multilaterais. Etc. Mesas redondas incluindo mesas redondas. Mesas ovais. Etc. Para suportar a estrutura dos pontos superiores da mesa tem principalmente um tipo de suporte de uma coluna. Tipo de suporte de duas peças. Tipo de suporte de quatro pernas e assim por diante. 3. O aparador tem na sua maioria a forma de um desenho combinado ou de uma estrutura de vidro na extremidade superior para mostrar a bela forma dos utensílios de mesa e de beber. Geralmente entre 260 mil e 350 milímetros de profundidade. A extremidade inferior é um armário inferior. Ligeiramente mais profundo do que a extremidade superior. Sendo apropriado 400 mil e 450 milímetros. Há também as feitas com vidro em ambos os lados e três gavetas no meio. Que são também muito bonitas. Não há um tamanho certo para a altura e largura do aparador. Desde que seja proporcional ao espaço total. Além disso. A cor e a estrutura do mobiliário na sala de jantar também desempenham um papel importante no estilo do interior. Em geral. O mobiliário de madeira da sala de jantar tem uma atmosfera natural e simples. O mobiliário metálico da sala de jantar tem linhas elegantes e está bastante na moda. É também importante notar que a luz na sala de jantar não deve ser demasiado escura. De preferência na posição de janela. E que a iluminação deve ser brilhante. Candelabros quentes. O que tornará o ambiente de jantar mais amigável e harmonioso. 5. Estilo de mobiliário de sala de jantar. A mesa quadrada ou mesa redonda é a mais frequentemente utilizada. Nos últimos anos. A mesa redonda longa é também mais prevalecente. A disposição da cadeira de jantar tem de ser simples. A melhor utilização do tipo dobrável. No caso de pequeno espaço no restaurante. Dobrar a mesa de jantar e as cadeiras não é necessário. Pode efetivamente poupar espaço. Caso contrário. Uma mesa de jantar demasiado grande fará com que o espaço da sala de jantar pareça congestionado. Portanto. Alguma mesa de jantar dobrável é mais amada. O aspecto e a cor das cadeiras de jantar. Para estar em harmonia com a mesa de jantar. E toda a personalidade do restaurante em conjunto. Deve ser fornecido um armário de restauração. Ou seja, mobiliário para armazenar alguns talheres. Materiais. Vinho. Bebidas. Guardanapos e outros acessórios de jantar. O armazenamento temporário de utensílios alimentares. Por exemplo. Também pode ser considerado. Se você interessado em nosso vídeo, Remember to follow nos. Rãnghup. Mais do que 4500 restaurantes de jantar. Vamos continuar a surpreender. Veja. Tchau, tchau